Oi gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente Eu nunca fiz um vídeo assim parecido aqui no canal Mas eu tô achando super válido poder compartilhar com vocês essa experiência Que é como vocês já leram aí na descrição do vídeo A Lua ela tem 7 dias que ela não faz cocô E ela está aqui sem fazer cocô E eu tô um pouco desesperada, digamos assim Tô um pouco controlada aqui pra não parecer tão surtada aqui no vídeo Mas assim, de verdade, tô muito preocupada porque Ela, eu não sei gente, ela só mama no peito, sabe? Ela não come nada, né? Até porque ela só tem 2 meses Tem 7 dias que ela não faz cocô Na semana passada, na verdade na semana retrasada Ela ficou 5 dias sem fazer cocô No quinto dia, 4 dias e meio No quinto dia ela fez e fez um cocô bem pastoso, sabe? E assim, eu não entendi nada Mas até então, beleza, e fez bastante Depois desse dia, até hoje ela não fez E assim, eu tô bastante preocupada Porque eu não sei o que pode estar acontecendo Daí eu liguei pra pediatra, né? Mandei mensagem pra ela Ela disse que nessa fase, né? Da idadezinha dela Pode ser normal Pode acontecer da criança ficar entre 2, 3 dias sem fazer cocô Isso é super normal porque o intestino ainda tá É... Trabalhando pra se regularizar, digamos assim Porque quando o bebezinho nasce, assim que o bebezinho nasce Ele faz cocô direto, né? É... Várias vezes no dia Inclusive ela era assim E aí agora, de fato, tá tendo esses espaçamentos Só que assim, esses espaçamentos com muito tempo Eu não sei, sabe? Não é... Não sei A pediatra disse que pode ser normal Que daqui a pouco vai regularizar Mas eu tô bastante preocupada Então... Ela me disse alguns métodos que eu posso fazer Que eu posso usar nela É... Pra que ajude, né? Que ela faça cocô O que que acontece? Ela me falou pra eu fazer massagenzinha Na barriguinha dela E... Em último caso Usar o supositório Eu tô, tipo, em último caso mesmo Porque eu não quero usar o supositório nela Não quero porque, enfim Eu acho invasivo Não sei, não gosto Mas, assim Se passar muitos dias E ela não fizer cocô Infelizmente eu vou ter que usar Mas Eu vou fazer a massagenzinha Eu já tô fazendo, né? Mas, assim Eu quero gravar esse vídeo Pra dividir com vocês essa minha angústia Porque, de fato É uma angústia muito ruim É muito estranha Eu tava até falando com o Gabriel esses dias Como é que pode uma pessoa Se preocupar com o cocô da outra Mas, assim, né? Porque a outra é um ser Um ser iluminado Que Deus deu pra gente cuidar Então, assim É muito perturbador Eu tô sentindo uma angústia mesmo, sabe? Todo dia Toda hora que eu vejo Que é Toda hora eu olho A fraldinha dela Não fez cocô Eu falo Minha filha Vamos fazer cocô, minha filha Por favor Sabe? E, assim Acredito que outras mamães também devam passar por isso Me deixa aqui nos comentários Se vocês já passaram por isso Ou se passam Eu não sou mãe de primeira viagem Mas parece que sim Tem coisas que parece que é assim Meu Deus Você já viu outras vezes acontecer Mas parece que você esquece Eu, de verdade Não lembro das crianças Ficarem esse tempo todo Sem fazer cocô A flor de lisa Ela tem prisão de ventre Então, assim Ela sofre um pouquinho pra fazer cocô Mas ela é um problema sério pra comer comida É... Eu boto, assim Por exemplo Ela é mamão Ela não gosta de jeito nenhum Aí eu faço suco Também não bebe Ela é muito esperta Então ela sabe Ela saca rápido os gostos Dos negócios que ela gosta Sabe? Então a flor sofre um pouquinho pra fazer cocô Ela faz todos os dias Mas parece uma pedra O cocôzinho dela Então, assim Eu dou laranja Dou... Coloco na comida disfarçada Assim, amassadinho É... Abóbora Alimentos que tenham fibra, né? Pra ajudar Mas o dela é bem ressecadinho E a lua Eu não sei Tomara que ela não fique assim Mas parece, né? Que já tá andando Pra ir pelo mesmo caminho Mas, assim O que eu quero dizer É que a médica Pediu pra que eu fizesse massagenzinha E tem alguns estímulos Que eu posso ajudar Ela a fazer cocô E eu quero dividir com vocês Eu vou mostrar As massagens E gravar aqui Espero que ela faça cocô Durante essas gravações Né? Que... Que ela... Que eu vou fazer Eu só não vou mostrar os estímulos Porque é no ânus E eu não vou gravar Né? Porque não tem lógica Eu gravar isso Mas, assim, é... Pra mamãe que de repente Não entende Não sabe De repente não sabe Como são esses estímulos É o seguinte Um dos estímulos Que ela me orientou a fazer É pegar um algodãozinho Molhadinho Com água morna E passar no ânus do bebezinho Lógico Sem apertar E sem introduzir Mas, assim, passar pra estimular Que o bebê faça cocô Ou então Você pegar uma agulha morna E jogar, né? No... No pulmãozinho do bebê Né? Você tá entendendo aí Que eu não vou falar bem claramente Porque, enfim Mas... E as massagenzinhas Eu vou fazer as massagens E vou gravar Porque a massagem é de boas, né? Eu só não vou gravar A partir de uma da minha filha Porque não vou fazer isso Pra expor aí Mas, é... É mais ou menos isso Eu espero que vocês tenham entendido Assim, né? Pra que de repente Quem tá passando Pela mesma situação E não tem o contato direto Com a pediatra Esperar a próxima consulta Pra levar E às vezes levar numa emergência Por causa disso Enfim De repente não... Não... Não é válido e tal Vocês acham que não seja válido Então, assim Pelo menos eu quero passar essa... Essa... Isso que ela me passou Eu quero passar pra vocês Pra que eu possa ajudar também De alguma forma Tá? Então... E me deixem aqui nos comentários também O que vocês podem me dizer Que eu que posso ajudar De repente se acontecer outras vezes É... Ela só mama no peito Ela mama exclusivamente no peito Então, assim Eu sei que também Tudo que eu me alimento, né? Tudo que eu como Passa pra ela Então eu tô comendo mamão Mas não tá adiantando nada Agora me disseram A menina que trabalha aqui em casa Ela me disse que é bom comer manga Porque tem bastante fibra, né? Então eu tô comendo manga Mas até agora também não resolveu nada Eu vou fazer as massagenzinhas Que a médica mandou mensagem Que falou agora Então assim, eu vou começar a fazer essas massagens E esse estímulo E esse estímulo no bugunzinho dela Pra ver se eu consigo Eu vou mostrar como que eu vou fazer a massagem Espero que eu faça... Espero que eu faça certo E conto pra vocês se deu certo, tá? Mas me deixem aqui nos comentários Se vocês têm alguma dica pra me ajudar Por favor Gente, olha Hoje foi dia de eu fazer minha drenagem linfática E aí aproveitando que a Sabrina tá aqui Ela faz uma bela de uma massagem Tô aproveitando pra pedir pra ela fazer uma massagem na barriguinha dela Porque como eu tô gravando aqui pra mostrar pra vocês Eu falei que eu ia mostrar eu fazendo a massagem, né? E é exatamente assim, ó Porque fica até mais fácil Mostrando uma outra pessoa fazendo É, pois é Você tem que fazer Exatamente assim a massagem Dando voltinha no intestino até pra ajudar, né? É, fazendo o contorno do... Do movimento direto pro intestino É Do intestino É uma das... É uma das... Das formas de... De ajudar o bebê a... A fazer o cocôzinho Ela ainda não fez Gente, olha Hoje é o dia seguinte É... Como vocês viram ontem Eu falei com vocês que A Lua tava quatro... É, oito dias, né? Sem fazer cocô Sete dias sem fazer cocô Hoje seria o oitavo dia E eu fiz aquelas massagenzinhas que eu... Até mostrei pra vocês A Sabrina fazendo Mas depois eu fiz mais Fiquei palpando assim a barriguinha dela Aí agora... A barriguinha não A perninha fazendo assim Não precisei fazer aqueles estímulos que eu falei Que é bom fazer Não precisei, graças a Deus Mas... É... Agora ela mamou Agora... É... O que? Dez horas da manhã Ela mamou, né? E eu fiquei com ela assim, ó Eu tava com ela sentada assim Porque eu também vi que era bom Eu vi na internet que era bom Ficar com o bebê Com essa posição assim, ó Com a perninha pra cima Ah, e agora Fez bastante cocôzinho, ó Como vocês conseguem ver aí na fraldinha Graças a Deus Ai, ufa Que alívio Então, gente Como vocês viram aí A Lua fez cocô Que bom, né? Graças a Deus Que alívio E... É uma coisa que eu não falei Né? Que eu não comentei no vídeo Mas, assim Ela não sentiu Ela... Eu percebi que ela não vinha sentindo incômodos Sabe? Tipo cólica Ou a barriga muito dura Muito grande Ela ficou oito dias sem fazer cocô Eu até fiquei achando estranho Ela não tá sentindo nada assim Demonstrando que tava sentindo algum incômodo Realmente não tava, né? Tava até tranquila Não tava chorando à toa A barriguinha tava murchinha Inclusive ela quer mamar Ah... Ai, que amor Não, mãezinha Que sorriso Oi É, você tá se escondendo É, no filho É Então, gente Como eu tava dizendo Foi basicamente isso Sabe? Ela ficou oito dias sem fazer cocô Eu não senti incômodo, né? Da parte dela É... Né? Eu não percebi ela chorando Ou alguma coisa do tipo, né? De estar incomodada Mas... É... Tem que se prestar atenção Porque, pô Ela ficou oito dias sem fazer cocô Tem esse resíduo que precisa ser eliminado E ela não tava eliminando Então... Que bom que ela não ficou incomodada Mas... Eu espero que ela... Que comece a regularizar Eu tô começando até Comer mais coisas, né? Mamão, manga Como eu disse pra vocês E assim... Eu tive... É... Esse é o auxílio da... Da pediatra, né? Dela Mas... Eu espero... Eu tô passando essa mensagem, né? Tô dividindo essa minha experiência Que eu tive aqui com a Lua Com vocês Porque caso, de repente, vocês estejam Alguém, né? Que me assiste Esteja passando pela mesma situação Antes de, de repente, ir Correr pro médico Alguma coisa Tenta... Tenta fazer da mesma forma que eu fiz Lógico que Isso, assim São... É... Ajudas paliativas, né? Pra evitar a introdução de... De... Supositório e tudo mais Mas você vê... Você... Você que é mãe Você vai ver a gravidade De como tá o teu bebê Aqui em casa Me ajudou muito a massagem Tanto ajudou que ela fez cocô hoje, né? E eu comecei a fazer a massagem ontem, né? Já era pra eu ter começado a fazer antes Mas eu comecei a fazer a massagem ontem E super funcionou Eu espero muito que eu tenha contribuído Pra ajudar vocês de alguma forma Ou quem tá passando pela mesma situação que eu Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam Não esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De deixar seu like aí Clicando se gostou Me sigam lá nas redes sociais Que eu vou deixar passando aqui Lá no meu Instagram De preferência Que é onde eu fico mais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau